Manuel Caldeira Cabral, Ministro da Economia, visitou duas unidades fabrises em Guimarães. A primeira paragem aconteceu em Moreira de Cónigos, na JF Almeida, e a segunda na Lameirinho, em Pevidém. A Câmara Municipal de Guimarães é de facto uma câmara muito amiga do investimento e são estes exemplos que vemos aqui em Guimarães e que vemos noutras câmaras também aqui na região do domínio que queremos que se reproduzam a nível nacional. É muito importante que o trabalho que estamos a fazer ao nível do evento central, simplificação administrativa, de redução dos entraves ao investimento burocráticos e outros, seja seguido também pelas câmaras. Tive a oportunidade de ver em pormenor, argumentar, fundamentar em pormenor aquilo que a Câmara de Guimarães e outras câmaras estão a fazer em prol do desenvolvimento das suas terras, das suas regiões. O Sr. Ministro disse-me também que iria trabalhar com o Sr. Ministro das Finanças. Se for necessário uma reunião comigo, abre essa reunião. Se não for preciso, significa que porra tudo bem, estará tudo resolvido. Em relação aos incentivos fiscais, Manuel Caldeira Cabral remeteu o assunto diretamente para o Ministério das Finanças. Temos que ver, em termos de sede fiscal, se é possível atender a esta medida. Mas pensamos que os incentivos e o sentido da ação da Câmara de Guimarães estão corretos. As empresas devem ser apoiadas e devem ter esses sinais claros, quer do poder local, quer do poder central, que o apoio à atividade empresarial e ao investimento é uma prioridade. O apoio é um dos municípios que se considera mais amigo do desenvolvimento económico, para a criação de emprego. Vamos trabalhar isso. O meu dever, a minha obrigação e a minha convicção é que este caminho que estamos a trilhar é um caminho certo. É um caminho que está certo. Depois de inaugurar o novo pavilhão da J.F. Almeida, Manuel Caldeira Cabral visitou a fábrica da Lameirinho em Pevidém. A Lameirinho é uma empresa que é uma referência neste setor e neste subsetor. É uma empresa já com muitos anos e muita tradição, mas é uma empresa que demonstra que o ter muitos anos e muita tradição não implica que não seja também uma empresa nova e inovadora. É uma empresa muito inovadora e foi isso que vi na I'm Tech Style, em Frankfurt, e foi também isso que tive o convite para vir aqui ver as instalações da empresa e visitar a fábrica e que quis aceitar, porque achei que era importante. É importante vermos as empresas a funcionar, visitarmos as empresas, estarmos ao lado dos empresários. O que eu vi em Frankfurt, mas é o mesmo que vejo aqui em Guimarães, é um setor que hoje já não fala de problemas, como falou no passado, quando houve problemas, hoje fala de soluções, fala de crescimento, fala de novas tendências e fala de toda esta nova conversa, que é uma conversa positiva, porque soube, nos momentos difíceis, fazer as decisões difíceis, de investir, de se apetecear melhor tecnologicamente, de se diferenciar, de apostar na inovação, em novos materiais, de apostar também no design. Em declarações aos jornalistas, o presidente do município de Guimarães referiu que o ministro da Economia irá efetuar uma articulação com o ministro das Finanças.